Música Jando e Pessoa, como é que está essa campanha aqui com a Guarda Municipal aqui em Solanópolis sobre o trânsito aqui na entrada da cidade? Pronto, desde ontem no período da tarde até hoje no período da manhã, que é o horário de mais fluxo devido à feira a gente está fazendo esse trabalho de orientação, é mais uma blitz educativa para orientar as pessoas que ainda não conhecem acerca da sinalização como é que vai ficar o sentido da vida, por enquanto é uma blitz apenas para orientação enquanto se regulariza tudo o período de costume do pessoal aí sim será aplicada a multa de fato com a criação do Demutram mas por enquanto é somente a orientação para ajudar a facilitar e evitar esses acidentes podem ocorrer devido a essa mudança de sentido Esse período começou dia 2 e vai até qual dia? O mês de orientação? Qual o período? Por período indeterminado, as pessoas que fizeram o concurso ainda estão se regularizando o pessoal do Comutran, mas nesse período como a Guarda tem a competência de atuar também no trânsito nós estamos fazendo esse trabalho de orientação vamos procurar fazer eles rotineiramente para deixar o pessoal a par da mudança de sentido da via Segundo o vereador Paulão, a gente teve conversando com o pessoal do DENIT e aí o DETRAN vai vir fiscalizar também aqui em Solonópolis Isso, tem previsão também de alguns radares que serão instalados com apoio também da PRE, mas ainda está em fase de orientação como é algo novo, ainda está todo no processo de encaminhamento para regularizar tudo de fato o que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL